É um laboratório que prepara, vai ter impressora, tem o cortador, tem a dobrador, tem o que acaba, quer dizer, sai a revista pronta do outro lado, inicia o desenho e sai a revista pronta, é uma indústria. Então essa é a diferença do Senai. O Senai tem a sala de aula, mas tem a fábrica, para os alunos aprenderem as coisas. E esse é um grande diferencial. Paulo, eu fico muito feliz porque uma escola dessa, tendo no país, sabe, eu vou contar uma história para vocês, eu recebi há dois anos o presidente de uma entidade chamada NAM, é a entidade que representa a indústria dos Estados Unidos. O presidente era um ex-governador, chama John Anglin. E aí ele foi a Brasília, visitou o Congresso, visitou isso, visitou aquilo, depois veio a São Paulo, reuniões para cá e para lá. E eu, numa sobra, eu falei, o presidente, não quer aproveitar e fazer uma visita a uma escola na São Senai? Eu não gostaria. Então nós fizemos uma visita relâmpago a uma escola de São Paulo. Vamos, senhor da escola, eu falei, a senhora, quando você quiser mostrar o seu país, traga, vê uma escola dessa, não sabe, eu vou dar o Renato ali. Então é isso, isso tudo por eles. Nesse dia nós estávamos com os italianos lá em Franca, inauguramos um livro de tecnologia, de design, que você colocou na nossa vista. Os italianos foram a identidade de Renato, não é isso? Então esse é o Brasil. Então uma escola dessa já mostra um Brasil avançado. E nós, podendo dizer que temos aí mais de 80 escolas espalhadas pelo Estado de São Paulo, fora as unidades móveis que são moderníssimas, para aqueles cantos, como o Justifico, você não pode contar uma escola onde já tem muito corpo docente preparado, estimulado, são amantes, nossos colaboradores amam o que fazem e, enfim, é a indústria acompanhando de perto e é muita vibração, muita paixão pela coisa e o resultado é muito bom para o país. Eu gostaria de saber que o senhor, hoje, vários prefeitos aqui da região estavam presentes, o senhor esteve hoje também em Jandia pela manhã, eu gostaria de saber de previsão de novas unidades do Senai, o SESI, nas nossas cidades e na nossa região. Em Jandia, hoje de manhã, nós estamos atualizando toda a escola do Senai. A escola do Senai fica moderníssima. A parte de equipamentos, falta muito pouco, 90% já está lá e faltam para uns 10%. O que atrasou um pouco são a reforma da Conselho Civil, que a construtora que estava fazendo a obra, ela teve uma financeira e, no final, falam que nós temos que fazer um novo edital para terminar a reforma. Então, esse é. Mas, terminando a reforma, que devemos fazer isso imediatamente, nós estamos com a escola totalmente moderna do Senai. E nós temos a decisão de fazer uma unidade do SESI, mas para eles precisamos localizar um terreno adequado. Então, os terrenos que vamos ver hoje e tudo ainda não chegamos a um pouco. Porque as nossas unidades do SESI agora não podem ser terrenos pequenos. Nós, estrategicamente, definimos que todas as nossas escolas, nós queremos para todos os nossos alunos, mais do que 100 mil crianças, um ensino em tempo integral. Um ensino em tempo integral, você tem que ter espaço, você tem que ter sala de aula, você tem que ter cozinha, você tem que ter refeitório, você tem que ter laboratório de ciência, você tem que ter laboratório de informática, você tem que ter biblioteca, você tem que ter quadro para o estortinho, porque o dia inteiro na escola não é só em sala de aula. Tem que fazer esporte, praticar esporte. Nós estamos estimulando agora o esporte de rendimento com o SESI. Lançamos o nosso time, semana passada de bole masculino, contratamos o Giovanni, lançamos o time de bole masculino do SESI, lançamos, começamos com o Polo Aquático ano passado, já ganhamos o Campeonato Brasileiro. Enfim, tudo isso para quê? Para estimular a molecada toda para ter esporte. Não só a nossa 120 mil crianças, mas através da mídia, que se divulga, e milhões de outros jovens, porque a educação é a prioridade, mas para a formação humana é importante, alimentação, importante, a prática esportiva, para todo mundo. Quem não pratica esporte, tem que praticar. E o esporte é bom. Mais ou menos tem que fazer. Nos Estados Unidos, a indústria foi acusada da obesidade infantil. Aqui nós tomamos as vezes. Nós lançamos um programa chamado Prazer Estabem, que é a orientação, a disciplina alimentar com prática esportiva desde muito cedo. Então a criança aprende que pode comer de tudo, mas com equilíbrio. Não comer uma caixa desse tamanho de chocolate. E não é proibido comer chocolate, mas pode comer moderadamente e com prática esportiva. Isso vai fazer bem a saúde. São mais de 200 mil crianças já passadas por esse programa. Então é isso. No SESI São Paulo são 240 mil alunos e no SENAI, porque esse ano vamos buscar um milhão e meio de matrícula. Vamos buscar chegar a um milhão e meio de matrícula. No ano passado tivemos um milhão e cento e boas. Então um milhão e duzentas e vamos buscar um crescimento aí de 20%. Enfim, e é isso aí. Isso aqui para nós é gratificante. Isso é o lado bom da história. Enfim, e daqui a pouco nós vamos estar vendo aqui alunos aí. Até estamos discutindo a estratégia do ensino fundamental, o ensino médio. De repente se a demanda maior for para o ensino médio, o que eles ficam no ensino médio, façam os fundamentais, se é bem atendido. O importante não é fazer escola para fazer. É como o ensinar e o aprender. Mais importante do que ensinar é o aprender. Não adianta ensinar se o outro não está aprendendo. Se o outro aprenda, isso é que importa. E aqui é mais ou menos o melhor. Paulo, Cauê Rigamonte, da Prefeitura de Balerim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do SESI, dizendo se vai ser em Balerim o primeiro centro integrado do SESI-SENAI e se existem em outras prefeituras, parcerias dessa maneira. Olha, a parceria com a Prefeitura de Balerim é uma parceria bastante especial. A gente tem parceria com muitas prefeituras e muitos tipos de parceria, tanto no SESI quanto no SESI-SENAI. Agora, eu tenho que reconhecer que o que ocorreu aqui, quer dizer, no dia que o prefeito confessar a vocês isso, a gente tem um pouco de problema com algumas, muitas vezes com algumas prefeituras. Por exemplo, nós temos algumas escolas em imóveis de prefeitura, que a prefeitura fica fazendo a manutenção, acaba relaxando, aquilo e aquilo. Por isso que nós estamos com o plano de fazer 100 escolas novas para exatamente acabar com esses centros educacionais mais antigos de empresas da prefeitura e tal. E também porque a gente precisa mais espaço para o ensino integral para todos os atos do jogo. Mas muitas vezes você vai fazer uma escola nova, então a gente perde um terreno. Aí fica e passa. Aí localiza o terreno. Quando vai ver, não serve o terreno. Eu dou toda a documentação. Aí não resolve. Enfim, isso cansa. Então, quando o Fulano teve lá e falou assim, não, valeu, Fulano, para fazer agora, a escola, não tenho dúvida, mas o Iri precisa ter um SENAI, futuramente um SESI, mas para esse próximo ano, isso foi há três anos que passou, teríamos alguma dificuldade, teríamos que esperar um pouco mais. Fulano, não, mas sim, o que é que faltar? Não, eu faria um prédio. Eu sou sei de entregar para nós o terreno do prédio, aí a gente agitou, ia para tocar o Paulo. Eu confesso, quando ele saiu, apesar de eu conhecer, conhecendo a imagem que eu tenho de um nome, que ele falava, realizador, trabalhador e tudo, falei, vamos, vamos ver. Depois de um tempo, como é que está indo lá? Está toda a minha filha. E hoje estamos mudando. Então, é uma parceria, eu não posso, eu não estou criticando ninguém, mas eu não posso deixar de elogiar que aqui, o que se falou, se cumpriu. E nem sempre você vê isso. Eu aprendi na minha vida que ninguém é obrigado a tratar nada, mas o que se trata tem que se cumprir. E assim eu aprendi. E me revolta muito quando eu não encontro isso, isso foi no poder público. As pessoas falam, cumprem, rolam, cumprem com a barriga, mas não é o caso aqui, não. E o que acertou o projeto do SESI, nós já iniciamos a contratação da ONG. Vamos fazer a... Saiu a licitação aí. Não, não sei se o artigo são soco, o jornal. Tchau.